Lucas capítulo 14 versículo 15 quem gosta da palavra de Deus? é muito interessante né o diabo Deus provocou o diabo falou, você está vindo de onde diabo? estou vindo lá da terra você observaste meu servo Jó? porque ele sabia que o diabo estava observando ele fica observando a gente encontrar uma maneira de entrar e acabar com a vida da gente, você sabia disso? é, ele fica observando e Deus falou você viu como é que ele é fiel? ele falou, mas o senhor cercou ele o senhor não deixa eu entrar? olha lá isso aí não é só Jó se Deus não nos cercasse o diabo já teria acabado conosco, sabia? isso é com você, comigo na ignorância as pessoas dizem não, Deus me abandonou se Deus tivesse abandonado o diabo já teria acabado com você, sabia? abandonou coisa nenhuma Deus até permite que Satanás vá até um determinado ponto mas a chave do controle está nas mãos de Deus ele queria acabar com Jó Deus falou que ó você vai só até ali e como Jó não desistiu continuou no esconderijo de Deus ou seja no procedimento teve um momento que Jó até falou eu já não tenho mais esperança mas vou defender o meu procedimento eu vou continuar procedendo desta maneira olha lá é o 13, filho, isso aí? capítulo 13, versículo 15 eis que me matará já não tenho esperança contudo defenderei o meu procedimento que homem esse era diferente não era aqui de jeito que ele estava ainda ele falou o senhor vai acabar me matando ele achava que era Deus que estava castigando ele mas não era mas eu vou defender o meu procedimento quer dizer eu não vou me perder eu vou continuar fiel aí no final das contas tem gente que não entende não é Deus deu o dobro de tudo que ele possuía e fez ele viver ainda mais 140 é isso? 140? ah lá depois disso viveu Jó 140 140 anos mas aí na fartura só no carrezinho é aí sim por quê? porque quando era para ele blasfemar murmurar ele falou vou defender o meu procedimento vou defender o meu você sabe que um olhar diz muita coisa né é eu não sei eu tenho a impressão que as pessoas escutam escutam não veem não escutam o meu olhar quando eu olho assim na hora da palavra para alguém é por quê? oi você aprendeu a inserência ah então veja que no capítulo 15 de Lucas ora ouvindo ouvindo tais palavras um dos que estavam com ele à mesa disse bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus esse gostava de comer tem uns que gostam mais de comer do que usou todo mundo gosta de comer mas tem uns que gostam mais né e não é difícil perceber né quem gosta de comer mas esse gostava de comer o que ele estava pensando ele falou bem-aventurado é aquele que comeu o quê? pão no reino de Deus na verdade igreja ele não a preocupação dele não era a comida é que se alguém chega a comer pão no reino de Deus é porque está garantido está salvo o que ele queria dizer que os que conseguirem chegar no reino de Deus serão o quê? bem-aventurados porque é muito difícil foi isso que ele quis dizer o que conseguir chegar no reino de Deus é bem-aventurado é ele porém respondeu certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos convidou muitos quem deu uma grande ceia igreja ali diz o quê? certo certo homem é uma parábola só que este certo homem é Deus é Deus eu e você não estamos aqui por causa da arquitetura nós não viemos fazer turismo você veio fazer turismo aqui? veio? não você procurou por algum guia turístico aqui me mostra onde fica a livraria a cantina hein e como é que como é que sustenta um prédio desse 110 metros de vão sem coluna negativo na verdade eu mesmo sou curioso nisso aqui mas eu não fico perguntando não para ninguém não são 110 metros sem coluna só que eu não estou preocupado com isso isso aí não interessa não o que interessa é o motivo pelo qual estamos aqui é a razão pela qual estamos aqui é isso que interessa é agora você sabe a razão você sabe o motivo talvez você diga ah eu eu vim porque o médico me deu um diagnóstico de uma doença aí disse que eu estou com câncer disse que eu estou desenganado então gente o que que eu e você viemos fazer aqui não precisa responder não apóstolo eu vim porque eu sou muito religioso nada eu vim porque eu sempre gostei dessa obra nada conversa fiada talvez você nem saiba você veio porque talvez você nem o conheça mas Deus te conhece e esta foi a maneira dele te convidar para a festa é ah mas peraí apóstolo ele me convidou o senhor nem sabe quem eu sou eu sou um drogado eu sou alcoólatra eu já cometi crimes isso aí não está em questão não o que está em questão é por que que você está aqui o seu passado o seu passado que você fez que deixou de fazer isso aí não interessa o que interessa é que Deus te convidou este convite necessariamente não muda a sua vida não é o que vai mudar a sua vida é você entender que foi convidado e aceitar participar da festa aí sim vai mudar a sua vida aí muda olha lá certo homem quer dizer Deus certo homem deu uma grande ceia uma festa né e convidou a muitos convidou muitos muitos interessante que a gente não tem nenhum nenhuma qualificação ou virtude ou atrativo qualquer coisa que a gente possa justificar esse convite eu duvido que você possa chegar lá na sua vizinhança e falar ele me convidou por causa disso porque eu sou melhor que você e conversa alguém poderia dizer porque que Deus te convidou não pergunta pra mim não porque eu não vou conseguir dizer não eu só sei que eu só sei que eu pensei quando eu soube que ele tinha me convidado eu fiquei pensando meu Deus mas ele sabe tudo ele sabe que eu sou uma pessoa problemática como é que eu posso fazer ele me convidou eu que não vou perder a festa ninguém consegue justificar esse convite ninguém embora o ser humano é cheio de jactança né de mérito não porque eu sempre fui bonzinho eu mereço eu também sou filho de Deus conversa fiada ninguém merece nada mas uma coisa é certa você só está aqui porque você é convidado dele sabia disso quem crê na bíblia então veja lá em João 15 quando ele diz assim não fostes vós que me escolheste olha o que ele fala só pra confirmar isso que eu estou falando não fostes vós que me escolheste a mim João 15 16 pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça é forte isso Deus confirma Jesus confirma não fostes vós não foram vocês que me escolheram nós não estamos aqui porque escolhemos o senhor não estamos aqui porque ele nos é e aí ele ele convidou a muitos está escrito muitos coisa maravilhosa está no meio desses muitos aí fala a verdade igreja você que está me assistindo aí o seu coraçãozinho está está meio que ardendo desde o princípio quando você viu aqui os milagres você que está se sentindo assim preso a essa audiência você quer mudar de canal até mudou já e voltou você até já mudou de canal e voltou você está até preocupado se alguém pega você assistindo vai falar você também é da igreja do Valdemiro lembrei do outro lá o Pedro alguém encontrou ele você fala como ele você faz parte do pessoal dele ele falou não então em algum momento você deve pensar assim poxa meu vizinho é incrível meu irmão é isso minha mulher é aquilo meu marido não sei o que porque eu estou sempre na igreja você está porque o Senhor olhou para você e falou assim essa daí ou esse daí tem que estar na minha festa você não está porque você é valentão não valentona não não você não está porque você é o tal não isso é besteira é isso que os crentes tem que aprender a gente esquece dessas coisas e a gente começa a achar que eu sou diferenciado nada não é nada você vai ver no final da palavra ele falou vai nos becos aí pega qualquer um ele achou no beco é o que ele quer é que a gente entenda isso e não abra mão disso e não perca a oportunidade é isso então ele deu uma uma ceia uma festa e convidou muitos uma coisa eu posso garantir a você você só está aqui porque você está no meio desses muitos que ele convidou é é claro que os convites não são padronizados hoje não entendeu normalmente numa festa num jogo de futebol os ingressos tem um padrão né aqui não aqui aqui as vezes o convite chega em forma de diagnóstico inesperado é aperta de um lado é a casa tomba do outro lado os convites aqui por exemplo o meu convite não foi igual o seu o importante é que o convite chegou e nós não é verdade corremos para a festa mas as vezes o convite chega assim você olha e fala não pra mim não mas chega é você que está vendo aí nesse exato momento está chegando um convite para você você ouviu o barulho da campainha ouviu é está chegando é Deus chamando para a festa e ele ele convidou muitos muitos a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados vinde porque tudo já está preparado não obstante todos a uma começaram a excusar-se a justificar a falta de igreja disse o primeiro comprei um campo e preciso ir vê-lo rogo de que me tenhas por excusado outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las rogo-te que me tenhas por excusado e o outro disse casei-me e por isso não posso ir que coisa a coisa ficou muito banal você viu é um convite extraordinariamente grande importante ficou tão banal alguém que comprou algumas juntas de bois já não pôde ir para a festa porque a nossa presença na casa do senhor e a nossa comunhão com ele representa o convite mas a grande festa mesmo ainda vai se manifestar você consegue entender a minha linguagem e nessa nessa caminhada nessa caminhada eu e você nos preparamos para a festa é quando tem uma festa importante você não dá um trato no cabelo experimenta algumas roupas aquela que não te deixa muito gordinho né tipo assim uma camisa preta aquela que hein que esconde assim você não você não vai lá faz uma escovinha um negócio enfim escolhe um sapato é o que nós estamos fazendo igreja eu e você recebemos o convite agora nós estamos meio que nos preparando nós estamos no salão igreja diria que nos embelezando para a festa é isso aqui é mas às vezes surgem situações tipo aquele primeiro ali eu comprei quantas juntas? Cinco juntas de bois o outro o outro fez o que filho? ah o primeiro o primeiro comprou um campo né um campo um sítio uma fazenda um terreno quer dizer razões motivos que surgem e que vão surgir sempre para justificar o seu afastamento da obra de Deus da presença de Deus da casa de Deus quem entende? necessariamente você não vai deixar de frequentar de buscar o senhor porque comprou bois você não compra bois no caso específico daquele ou você não vai deixar de buscar a Deus porque comprou um campo não é que assim como os convites embora tenham o mesmo objetivo não são iguais ou seja ninguém de nós ou todos nós não viemos por uma única razão ou um único motivo aparente não uns dizem eu vim porque eu estava doente outro não porque minha vida é financeira minha família eu vim buscar para minha família na verdade viemos porque fazemos parte fomos convidados só que o convite chega de diferentes formas não sei se você entende diferentes maneiras assim também os motivos que justificam a desistência os motivos que justificam o esmorecimento na fé a decepção o escândalo enfim o que afasta as pessoas de Deus ou da casa de Deus nem sempre é o mesmo motivo não um deixou de vir porque não gostou do bispo do pastor porque falou alguma coisa que não agradou o outro porque trocou o bispo da igreja de o pastor da igreja o outro porque se aborreceu com alguma coisa que o apóstolo falou o outro se cansou se sentiu injustiçado um dia desse um casal de bispos chegou para mim um dos fundadores a gente não aguenta mais puxa que pena mas são várias as justificativas isso aí são só exemplos um não pôde participar da festa ou seja do melhor de tudo o convite nos deixa animados contentes o convite já nos rende assim muitos benefícios digamos assim por exemplo eu e você até então só estamos no convite e olha o que Deus já fez na nossa vida igreja quem entende a palavra igreja só estamos no convite olha o que ele já fez esse casalzinho feliz que estava aqui com o bebezinho esse casalzinho ainda não entrou na festa ninguém de nós entrou na verdade só estamos no convite no convite já teve gente curada de drogas crack cocaína de alcoolismo já teve gente curada de câncer de lepra no convite já teve gente que prosperou que pagou que pagou a dívida no convite já teve gente que se libertou eu fico imaginando então quando quando acontecer a festa você está doido como diria um conhecido meu ô doido eu vou falar uma coisa para você gente só no convite já acontece isso tudo essas maravilhas igreja hein fala fala a verdade só o convite já é gostoso é vai falar que você não sente falta desta reunião hein começa a chegar a hora assim você fala meu Deus hoje eu vou louvar vou adorar e a gente já fala o que será que vai me fazer chorar hoje porque a gente chora aqui não é verdade só que é um choro gostoso né eu eu fico imaginando igreja o convite já nos proporcionou tudo isso quando chegar a festa tem até uma música que o espírito rei deve conhecer que é do tempo deles é da harpa sei que será grande a emoção sei que será grande a emoção olha na primeira quando finalmente o céu se abrir o céu se abrir o céu se abrir meu coração de tanta alegria de tanta alegria não vai resistir e a Jesus eu hei de conhecer em suas mãos ver os sinais Juliana sabe e é do seu tempo essa música quer ouvir de perto ele dizer vinde a mim benditos do meu Pai amém vai lá põe a primeira para ele fazer a segunda minha só uma palinha vai sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir não vai resistir e a Jesus eu hei de conhecer e em suas mãos ver os sinais quero ouvir de perto ele dizer rinde a mim benditos do meu Pai amém que coisa linda hein você entendeu a letra o que quer dizer quer dizer que hoje no convite nós já sentimos essa emoção toda essa alegria toda essa essa presença maravilhosa esses benefícios hoje hoje no convite eu já tenho visto muitos milagres eu já tenho chorado muito mas aquele choro assim de de satisfação de alegria de enfim de saber que sem merecer o convite chegou e e me proporciona tudo isso multidões se inclinando para ouvir a palavra do Senhor a igreja a festa será extraordinariamente grande é extraordinariamente grande só que eu tenho a impressão que as pessoas estão estão já justificando a falta na medida em que vão desistindo né parando pelo caminho o salmo 91 você lembra caiam mil o conselho que Deus dá para nós é que estejamos no esconderijo do altíssimo e que abdemos e que façamos dele a nossa morada né se porventura caírem mil ao nosso lado dez mil a nossa direita nós não seremos atingidos vamos em frente igreja e e a palavra está dizendo um falou eu comprei umas juntas de bois eu comprei um campo ah eu eu estou com o casamento marcado sabe é talvez a sua justificativa seja outra seja assim eu vi falando mal dessa igreja na televisão você que me acompanha eu vi falando mal do senhor ah eu sabe teve alguém me falou isso uma vez é você deve lembrar na João Dias que um moço o moço foi curado das drogas prosperou comprou casa site não sei o que montou empresa depois sumiu aí depois chegou lá destruído de novo eu falei eu lembro de você você não deu testemunha falou mas eu estou destruído eu falei por que não porque eu ouvi a televisão falar mal do senhor eu falei você não experimentou você não eu falei larga de ser cabeçudo você não estava aqui você não viu com os próprios olhos e viu na sua vida que o convite surtiu de efeito na sua vida peraí como é que o sujeito o sujeito acredita em alguém que ele não conhece que ele não conhece é muito fraco tem que ser muito fraco na fé estando aqui sentindo o que nós sentimos experimentando o que nós experimentamos e da ouvida em demoniados tem que ser muito fraco mesmo muito vulnerável e aí voltou tudo de novo são as justificativas igreja o seu caso não deve ser boi nem campo nem o casamento mas talvez outras outras situações ou talvez neste exato momento tem alguma situação lhe incomodando e sugerindo que você desista da fé é? talvez alguma coisa alguma coisa que você acha que não vai suportar não vai conseguir vencer alguma diversidade sabe? algum problema aí eu vou desistir porque eu já lutei tanto viu o que o casal falou? já tinha já tinha lutado tanto tinha ido em tudo que é lugar mas não desistiram ouviram mais uma vez o convite olha e aí vieram e mudou tudo só o convite imagina a festa igreja o dono da festa ele ele não vai aceitar a casa dele vazia igreja se você não quiser ir ele vai botar outro no seu lugar se você não quiser ir ele vai botar outro no seu lugar tá escrito aqui aí ele disse voltando o servo tudo contou ao seu senhor então irado o dono da casa disse ao seu servo sai depressa para as ruas e becos e cidades becos da cidade e traze para aqui os pobres os aleijados os cegos os coxos depois depois ele disse ao servo senhor feito está como mandaste ainda há lugar respondeu-lhe o senhor sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia minha casa porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados ou seja os que desistiram os que justificaram os que se acovardaram provará da minha ceia da minha festa nenhum o que que eu e você temos que fazer guardar quando eu recebi meus primeiros documentos eu fiquei contente minha primeira identidade meu primeiro título aí até o documento que falaram esse aqui não pode plastificar eu fui e plastifiquei quem já fez isso? a gente plastifica e guarda com carinho esse convite igreja esse convite a gente tem que plastificá-lo mandar fazer um quadro e botar no lugar assim talvez do lado da nossa cama um lugar que a gente possa lembrar sempre que fazemos parte da festa é figura de linguagem você entende? quem entende essa figura na linguagem? eu quero dizer da importância que ele tem do valor que ele tem devemos preservá-lo cuidar dele coraçãozinho sabe não deixa entrar a mágoa o desânimo não a inveja não deixa não não deixa não deixa os escândalos as tentativas daqueles daqueles que não temem a Deus né de jogar as pessoas contra contra a obra de Deus eu me lembro que alguns tentaram denegrir Jesus e disseram assim está em João capítulo 10 se não me engano disseram assim esse homem ele ele tem demônio e enlouqueceu aqueles que são formadores de opinião de vez em quando parecem aí falando o Valdemiro tem demônio o outro fala ele é um louco é o demônio é onipresente quem é onipresente olha lá João 10 10 20 muitos deles diziam ele tem demônio e enlouqueceu se referindo a Jesus porque o ouve outros diziam este modo de falar não é de endemoniado pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos é você acha que foi o demônio que salvou aquela criancinha da morte você acha que o demônio é bonzinho e sai salvando as pessoas da morte aí dá uma olhada nesse aí igreja você acha que foi o demônio que purificou esse homem 18 anos com lepra é mas no tempo de Jesus era a mesma coisa e se fizeram com Jesus que dirá com o medor de angu falaram que Jesus estava louco olha lá falaram que Jesus tinha demônio e tinha enlouquecido aí alguns falaram peraí peraí esse jeito de falar não é do endemoniado e pode porventura o demônio abrir os olhos a um cego interrogação pode igreja então igreja vamos vamos naquela música igreja naquela música que nós ouvimos a letra pra festa vamos continuar guardar o nosso convite amém